Empregos temporários, expectativa de contratação para o Natal é menor em 11 anos. Veja também! Polícia Militar começa a operação Natal na região. Exposição em Ouro Preto valoriza o trabalho artesanal feito na cidade. E hoje é dia de você escolher o que fazer no fim de semana com as opções da nossa agenda cultural. A Polícia Militar deu início à operação especial de fim de ano nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de Vasconcelos. De acordo com a PM, o número de policiais vai aumentar em 36%. O objetivo é reforçar a segurança nas ruas, já que nesta época do ano ficam ainda mais cheias devido às compras de Natal. Veja mais detalhes da operação. Com o horário estendido do comércio e mais dinheiro no bolso para gastar, lojistas e clientes precisam ficar atentos aos riscos de furtos e roubos. E para dar detalhes sobre como vai funcionar o policiamento nessa época do ano, eu converso agora com o aspirante da Polícia Militar, Hebert Lucas. Olá, Hebert. Como serão as ações da PM nessa época? No período natalino, tradicionalmente, graças ao aumento do fluxo de pessoas e até o aumento da gestão financeira dessas pessoas, devido ao recebimento desse terceiro salário, pagamentos, etc., e até as compras de Natal, existe um aumento estatístico do número de crimes, principalmente crimes contra o patrimônio. Devido a isso, a Polícia Militar e, principalmente, o 52º Batalhão, aqui na cidade de Ouro Preto, Itabirito e Mariana, ela mobiliza o seu efetivo, principalmente o efetivo que já está nas ruas e mais o efetivo da administração, mobilizando todo esse efetivo para as ruas nos dias de Natal, para as vias de maior circulação de pessoas, trazendo, assim, uma ação preventiva visando inibir tais crimes. Sim, são cerca de 280 policiais para atender a quatro cidades, mais os distritos. Esse número é suficiente? É suficiente graças a uma gestão que é feita e graças a uma análise da estatística de incidência criminal, nós conseguimos direcionar esse efetivo para os horários que, tradicionalmente, existe maior fluxo de pessoas e, infelizmente, existe também esse aumento no número de crimes registrados. Sim, quais as principais ocorrências registradas nessa época do ano? Conforme já dito, os crimes contra o patrimônio são, infelizmente, os crimes que registram maior aumento, furto e roubo, principalmente nos grandes centros comerciais. Sim, Esperante, quais dicas de segurança você daria a lojistas e clientes que estão aí circulando pelas ruas nessa época? A ação mais efetiva para prevenir esses tipos de crimes tem vindo da própria comunidade, dos próprios comerciantes. Nós percebemos que, a partir do momento que existe uma mobilização desses comerciantes e uma relação íntima entre eles, um estreitamento através da rede de vizinhos protegidos, rede de comerciantes procedidos, os próprios comerciantes conseguem inibir muito a ação dos criminosos que não conseguem realizar suas ações de uma forma efetiva. Sim, para aquelas pessoas que vão viajar e geralmente deixam as casas fechadas por um período de tempo grande, quais os cuidados essas pessoas devem tomar? O principal cuidado é não deixar que a ausência dessas pessoas sejam percebidas de uma forma muito efetiva, ou seja, se essas pessoas também têm uma relação íntima com seus vizinhos, se essas pessoas também deixam uma rede de vigilância própria delas, construída na própria rua, com os próprios vizinhos e familiares, não há motivos para o criminoso tentar entender que não existem pessoas naquela casa e aí ele não vai passar para a cabeça do criminoso efetuar furtos ou roubos naquela residência. Ok, a esperante é Herbert Lucas, obrigado pela entrevista. Em caso de alguma ocorrência ou denúncia, você pode ligar para a Polícia Militar no 190. O batalhão da Polícia Militar aqui de Ouro Preto também atende no telefone 3559-7500. E para você que já está no clima do Natal, está aberta em Ouro Preto a exposição Natal com Arte, realizada pela Associação das Senhoras Artesãs. O objetivo é valorizar o trabalho artesanal realizado na cidade e mostrar a diversidade cultural existente na região dos Inconfidentes. A mostra segue até o dia 3 de janeiro no Museu Casa dos Contos. O horário para visitas é de terça a domingo, de 9 horas da manhã às 7 da noite. Para outras informações, você pode ligar no museu. O telefone é o 3551-1444. Está em dúvida sobre o que fazer no fim de semana? A gente ajuda! Veja as opções na nossa Agenda Cultural. Confira as atrações culturais gratuitas para animar o fim de semana. Continua até 31 de dezembro a exposição Acolhimentos dos artistas orupretanos César Teixeira e Gabriela Rangel. A mostra está exposta na Galeria Cési Mariana e pode ser visitada diariamente de 9 da manhã às 7 da noite. No domingo, estreia às 8 da noite o curta-metragem Na Pele. A obra, idealizada e dirigida pelo estudante de jornalismo da UFOP, Carol Roque, conta histórias de conflitos cotidianos de uma família. A exibição acontece no Teatro Cési Mariana e a entrada é gratuita. E mais uma dica para quem gosta de cinema. Acontece no Cine Vila Rica, a mostra gratuita Star Wars. No domingo serão exibidos os filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. As sessões acontecem, respectivamente, às 6 da tarde e às 8 e meia da noite. Entre no nosso blog e confira essas e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é de que as vendas de Natal neste ano sofram a primeira queda em 11 anos. A piora no comércio brasileiro afeta de forma negativa a intenção de contratar trabalhadores temporários. Confirmada essa estimativa, o número de vagas temporárias em 2015 deverá chegar a 138 mil, o menor desde 2012. Mas mesmo diante de tantas projeções negativas, muitos comerciantes enxergam nas festas de fim de ano a oportunidade de investir em mão de obra para tentar faturar um pouco mais. Veja na reportagem de Felipe Barbosa. As festas de fim de ano estão chegando e mesmo diante da perspectiva de queda dos principais segmentos do varejo, o período deve movimentar quase 32 bilhões de reais em todo o país, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Para estimular as vendas de Natal, o comércio de ouro preto se preparou com antecedência. A gente investiu bastante em marketing, panfletagem, anúncio em rádio, carro na rua, para chamar mesmo. Algumas promoções também, o Black Friday que teve, a gente estendeu os preços para até acabar o estoque mesmo. Todo fim de ano a gente faz um planejamento com bastante antecedência, para saber o que vai comprar, o que vai ter, quais são os lançamentos. A gente participa de várias feiras internacionais para buscar as melhores opções e a gente preparou bastante por ser um Natal especial, mais difícil. Então, o preparo para esse Natal foi muito pensado, muito elaborado com a nossa equipe, para a gente conseguir vencer todos esses obstáculos. E dentro de todo esse planejamento está a contratação de trabalhadores temporários. A Ana conseguiu uma vaga neste fim de ano e está aproveitando a experiência. Eu acho que é uma ótima oportunidade, porque a demanda é bem grande, então vai exigir mais de você, então a chance de aprender também é muita. E você vai ser o melhor profissional, porque você já vai estar trabalhando na época que tem mais demanda, como vendedor. O emprego temporário, a gente todo ano contrata funcionários para nos ajudar nessa época, visando muito a qualidade do atendimento, que é um diferencial nosso. Para desafogar, não deixar o cliente na necessidade de atendimento, a gente sempre preza por um bom atendimento. Então, quanto mais gente treinada atendendo, melhor. Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, a expectativa de contratação temporária na cidade será 60% menor que no ano passado aqui na região. Entretanto, algumas áreas não recuaram e ainda estão contratando. Alguns segmentos contrataram. Eu tenho informação, eu não tenho os números estatísticos, é uma coisa que a associação carece, nós estamos buscando nessa próxima gestão, ter uma aproximação maior do poder público, da UFOP, para a gente fazer esse levantamento e ter dados estatísticos. Mas, alguns segmentos, como a área de brinquedo, o pessoal que mexe com a interface para Natal, esse segmento cresceu. Com certeza, eu tenho alguns amigos que têm comércio nessa área e fizeram alguns contratos. A Amanda também foi contratada em dezembro, em uma vaga temporária, e já tem em mente os objetivos para o futuro. A minha expectativa é que eu possa fazer um bom trabalho e, com isso, que eu consiga crescer aqui dentro da empresa e ser efetivada. Eu acho que, quando você trabalha com vendas, é importante você conquistar o cliente, você ser sempre simpático. Acho que tudo isso vai fazer com que eu me destaque e ser bastante proativa também, que é uma das coisas que a loja procura. Acho que tudo isso vai me ajudar a me destacar. Independentemente das dificuldades e das incertezas do comércio nesse momento de retração econômica, empresários não descartam as chances de melhora e, consequentemente, a efetivação daqueles que estão trabalhando temporariamente. A gente tem experiência, por exemplo, do ano passado, eu contratei temporária e hoje é uma das mesmas funcionárias, continua aqui com a gente. Então, assim, a gente já faz essa contratação no fim do ano com o objetivo da pessoa manter o emprego, de continuar, porque passa por um treinamento, passa por um processo grande, aprende muito na prática, no mês que é mais difícil. Então, a pessoa fica bem focada no que a gente precisa, no como trabalhar. Então, o objetivo é esse, de continuar. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri